Renato Lombardi da Record descobre doença grave no coração Lombardi que tem 73 anos integrante do Balanço Geral na Record TV foi fazer um cateterismo e o que era para ser algo simples se revelou mais grave Lombardi terá que fazer uma cirurgia de ponte de safena e ficará ao menos 10 dias afastado do trabalho Em um exame de rotina descobriu-se a necessidade do cateterismo e no cateterismo descobriu-se a necessidade de safena De acordo com o apurado, os médicos revelaram que o profissional deu muita sorte Desde 2015, Renato Lombardi apresenta o Balanço Geral ao lado de Fabiola Raipert e Reinaldo Gotino O trio faz o maior sucesso durante as tardes e desde então vem se tornando um grande incômodo por muitas vezes roubam a audiência da Globo e do SBT Ele é comentarista da Record desde 2009 Enquanto isso vá curtindo os nossos vídeos e que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube E não esquece de ativar o sininho de notificação A qualquer momento estaremos trazendo novos vídeos para você E aí Obrigado.